Em Mojimirim o time da casa recebeu o Arasatuba, os gols aconteceram no final, Leto faz Moji 1 a 0. A reação do Arasatuba veio com essa cabeçada de Jax, Moji 1, Arasatuba também 1. Um minuto depois a virada do Arasatuba neste chute cruzado de Alexandre. Final, Mojimirim 1, Arasatuba 2.